Ninguém, ninguém me ama como Jesus. Jesus, nessa adoração, convença o meu coração que eu sou filho amado, feito para amar. Jesus, eu quero vos pedir, vem em nosso encontro. Vem, Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, canta também. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei se é meu, não sei se é meu. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber. Graças e louvores se dêem a todo momento Vamos cantar todos juntos, estirem nossas mãos para Jesus sacramentado Declarando que Ele é o Senhor da nossa vida Quem aqui crê em Jesus, quem aqui confessa que Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Pai Estiga, todo joelho se dobrará Vamos cantar toda igreja Estirem as suas mãos para o Santíssimo e diga Todo joelho se dobrará E toda língua calcada Que Jesus Cristo é o Senhor Estirem as suas mãos para o Santíssimo e declaram Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Fecha as suas mãos para o Santíssimo e Deus Fecha as suas mãos para o Santíssimo e Deus É declarado o nome que está assim no de todo o nome É declarado esse nome Jesus 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 Eu quero viver tua palavra Eu quero ser filho do teu Espírito Mas só te peço Vim pra mim Eu quero viver tua palavra Eu quero ser filho do teu Espírito Mas só te peço Vim pra mim Diga nada poderá Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Abaixando sua cabeça Fechando seus olhos Feche seus olhos no instante Em adoração ao Senhor Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa estarmos aqui Sobre este monte O Senhor disse certa vez Que não seria nem em Jerusalém Nem no Monte Garizim Que ele seria adorado Em Espírito e em verdade Pois irmão Chegou o tempo da adoração Em Espírito e em verdade Peçamos ao Senhor Que derrame em nossos corações Um Espírito de adoração Vamos pedir que o Senhor Derrame seu Espírito Sobre nós Vamos pedir que o Senhor Derrame um Espírito de adoração Fecha seus olhos E pede ao Senhor Este Espírito Pede ao Senhor Que viver esse dom Essa graça E poder adorar a Jesus Como deve ser adorado Sobre este monte Cantando Em Espírito Em verdade Em verdade Estão com as mãos Santíssimo Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em tuas mãos Com as mãos Com os santíssimos Em verdade Te adoramos Te adoramos Em você E senhores E senhores Te entregamos Por nosso viver Estão com as mãos 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 Irmãos Irmãos É Jesus Que está vivo Em nosso meio Aqui presente E quanta coisa maravilhosa Pode acontecer Se tu Se tu com sinceridade Não apenas Dobrares O teu joelhos Mas o teu coração Diante de Jesus E reconheceres Que realmente O Senhor Está aqui presente O Senhor Pode fazer Coisas grandes Em nosso meio Pede o Espírito De adoração Ao Senhor Estende as duas mãos Ao céu E clama Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem verdade Te adoramos Te adoramos Vem a minha Nas nossas mãos Dizendo Vem Espírito Vem verdade Vem verdade Te adoramos 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 O Senhor sempre fez, pra te adorar, oh rei dos reis O Senhor, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Os águas do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor Irmãos, eu queria saber aqui, vocês que estão aqui Quem está precisando de receber uma graça, uma benção da parte do Senhor? Quem deseja receber alguma graça? Quem precisa que o Senhor abençoe sua família, sua casa? Quem conhece algum colega, algum irmão, que está vivendo em um momento doloroso Quem sabe até escravo das drogas, da bebida Alguma pessoa que está sendo oprimida pelos vícios Amados, quando eu cheguei aqui nesse monte e vi tantos jovens Jesus aqui na capela e os jovens conversando, preocupados só em fotografia A gente percebe como o nosso mundo está perdido Como ovelha sem pastor Um mundo sem Deus, um mundo, verdade, de muito prazer, de muita festa Mas um mundo sem coração Um mundo perdido Uma juventude que muitas vezes se entrega às coisas sórdidas À prostituição, às drogas Quantos amigos você tem que não já lhe ofereceram as drogas? Quantos amigos você tem que já te convidou para se prostituir Para se entregar, para viver uma vida absoluta E dizendo, esse é o caminho Jovem, acorda, te levanta Existe uma vida plena em Jesus Quem deseja a vida plena em Jesus? Ou você pode ficar escravo Ou você pode receber um espírito de escravidão Mas Jesus quer te libertar para a liberdade E você pode ficar preso Quem sabe você está vivendo preso Quem sabe por uma maldição Porque não se sente amado Alguém disse que você não é digno de amor Mas Jesus está dizendo aqui hoje Você pode ser amado Existe vida em Jesus Quem deseja ser abençoado Estende suas mãos para Jesus Estende suas mãos para Jesus E pede um espírito de adoração Não diga bem espírito Espírito Em verdade Te adoramos Senhor Te adoramos Adoramos porque o teu nome é santo Te adoramos Porque não existe teu nome A sigla do teu nome Só que é o Pai que constituiu o nome A sigla do teu nome E no teu nome O único teu nome Os doentes são cruzados Os cegos, os pés, os mortos e as regrindas Aqueles que se encontravam Indigados do pecado São libertados contra ti Os doentes são cruzados quentões O Senhor Te as igazi, o Senhor Te quebra E existe o nosso viver Até o Dai Ó meu Deus, porque eu nasci, ó meu Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde foi o amor Querido que você colocasse o nosso coração nesse instante Que você pensasse, um instante comigo Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história Talvez você nem tenha subido aqui pra rezar Tenha vindo apenas pra ter uma tarde diferente Mas você talvez nem esperasse encontrar aqui Jesus Mas Jesus esperava te encontrar Jesus quer te encontrar E Jesus quer te restaurar Existem aqui jovens que há muito tempo não vão à igreja Que não sabem o que é rezar Que não conseguem abrir seus lábios para louvar Porque estão mortos espiritualmente Estão andando, estão cantando, estão falando, estão pulando Mas suas almas se encontram longe do Senhor E nessa noite Jesus quer te encontrar Fecha teus olhos Eu quero te dizer nessa noite Que Jesus crucificado Não amanhã, não há dois mil anos atrás Mas agora, nesse instante Está apresentando suas chagas gloriosas ao Pai Pela tua salvação E se hoje tu acreditares Haverá salvação na tua casa Porque Jesus está apresentando Suas chagas gloriosas Intercedendo por ti E por tua família Como está a tua família, jovem? Existe paz na tua casa Ou existe, quem sabe, divisão Desamor, tristeza As pessoas estão com os copos cheios de bebida Mas com o coração vazios de amor Jovens que não escutam a palavra Eu te amo, tu é importante Mas hoje Jesus está te dizendo, amado Eu te amo Eu morri por ti Eu estou aqui por ti, jovem Jesus está diante do Pai Apresentando suas chagas gloriosas E por suas chagas Nós podemos ser curados Se você deseja a cura da parte de Deus Se você deseja a restauração da parte do Senhor Apresenta a tua ferida a Jesus Porque Ele está apresentando as suas feridas ao Pai Pela tua redenção Fecha teus olhos Fecha teus olhos e ora a Jesus nesse instante Fala com Jesus Pede pelo teu Pai Pede pela tua mãe Pede pelo teu colega Pelo teu amigo que está na escravidão, irmão Quem sabe Até esses dias Alguém te convidou Convidou pra beber Para as drogas Repreende essa palavra Jesus está querendo te encontrar Fecha teus olhos E como Zaqueu Acolhe Jesus na tua vida Acolhe Jesus na tua história Acolhe Jesus na tua casa Vamos cantando Como Zaqueu Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Senhor 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 Eu preciso de ti Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Salva todas as feridas, me ensinava a santidade, eu amo a salvação e a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Então a minha casa, reina da minha vida, veja com a minha estrutura, salva todas as feridas, me ensinava a santidade, eu amo a salvação e a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Que nós pudéssemos dar as mãos agora neste momento, que nós pudéssemos rezar neste momento a Jesus, a prazer. Irmãos, eu, como eu já disse, eu não sei como é que está a tua casa, a tua família, mas você pode rezar pela sua família neste instante, você pode rezar pelo seu pai, pelos seus irmãos, fecha teus olhos e faz uma prece a Jesus neste momento. Fecha teus olhos e fala com Jesus, você está precisando de alguma coisa, irmão. Fala e o Senhor bondoso escuta, o Senhor escuta a nossa voz e não deixa confundido aquele que invoca o seu nome. Pede a Jesus, que entre na tua casa nesta semana santa, e se Jesus entrar na tua casa, a embriagueza se expulsa, a falta de amor. Quantas palavras dolorosas você tem dito na sua casa, quando você poderia dizer palavras de amor para seu pai, para sua mãe. Quantas palavras você já ouviu também, dizendo que você não é um filho amado, que você não é uma pessoa querida, jovem. Alguém disse que sua vida não ia dar certo, que você era um fracassado, que você é uma pessoa sem graça, que você não tinha jeito, que sua vida não ia ter jeito, que você era uma maldição. Mas você está aqui e Jesus está dizendo, você tem jeito, jovem. Eu quero abençoar a tua vida. Eu morri por ti. Eu estou diante do Pai, intercedendo por ti, pela tua salvação. Abre teu coração, jovem. Não fique indiferente ao amor. Onde tu podes encontrar um amor como esse? Talvez vocês estejam querendo encontrar, jovem, uma moça que te ame. Rapaz, você talvez esteja querendo encontrar uma moça que te ame. Mas eu quero te dizer que você pode encontrar e você vai encontrar. Mas ninguém te ama como Jesus. Ninguém vai mudar a tua vida. É Jesus que vai mudar a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que estava distante, você que estava longe. Adora-se com Jesus. Louva ao Senhor Jesus, jovem. Pede que o Senhor te cure o bondoso. Pai Santo, Pai de bondade. Que enviastes teu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em plenitude. Nós queremos te pedir pelos jovens de Católico. Muitos estão vivendo como ovelha do Rocha, Senhor. Muitos estão vivendo como ovelhas sem pastor. Escravos da imoralidade. Da propaganda terrível. Da bebida. De homens maus que estão aliciando nossos jovens para as drogas. Mas nós queremos te pedir, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor. Liberta esse jovem. E eu sei, Senhor. Que nessa noite, alguns jovens serão libertados. Alguns jovens estão sendo resgatados. Porque tu estás apresentando essa pessoa, Senhor. Que estava longe de ti. Diante do Pai Celestial. E eu creio, Senhor. Que tu determinaste. Que esse jovem seria resgatado do império das trevas. E levado para o reino da tua luz. E eu creio que o teu agir vai acontecer. O teu agir está acontecendo. E jovens estão sentindo no seu coração um arder. Um arder e um desejo de te servir. De abandonar o império das trevas. E de servir ao reino da luz, Senhor. Eu creio que tu estás derramando o teu Espírito, Senhor. E eu confirmo que estamos rezando. Para que tua obra aconteça, Pai. E pedimos que teu agir seja eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar se você tem alguém por quem você gostaria de rezar. Estenda suas mãos para a Catolé do Rocha. Estenda suas mãos para a cidade de Catolé. Estenda. E vamos rezar por esta cidade. Vamos rezar pelos jovens da nossa cidade. Estenda suas mãos, feche seus olhos. E peça. E diga uma palavra de bênção sobre esta cidade. Senhor, nós queremos declarar, Senhor. Que Catolé não será Babilônia, Senhor. Catolé será Jerusalém, Senhor. Porque aqui, Senhor, moram os teus filhos. Aqueles que irão participar da Jerusalém Celeste, Senhor. Abençoa o povo de Catolé. Estenda suas mãos e abençoa a tua família que está lá embaixo. Abençoa o povo de Catolé, Senhor. Senhor, abençoa esta cidade, Pai. Livra, Senhor, as famílias das ciladas e satanais. Livra os jovens, Senhor, das mentiras e satanais. Livra os jovens da bebida, Senhor. Livra os jovens da droga. Livra os jovens da prostituição, Senhor. Livra os jovens da indiferença religiosa. Livra, Senhor, esta cidade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Repreende toda a obra. Porque nós queremos declarar que Catolé é de Jesus. Diga, Catolé é de Jesus. Diga, Catolé é de Jesus, Pai. Em teu nome, Senhor. Eu declaro que Catolé é de teu filho. Ele é o rei desta cidade. Maria é a sua rainha. Maria é a sua rainha. E santo, Senhor. E percebe por nós e nós cremos na sua oração. Porque sobre toda a terra, Senhor, Jesus é o rei. Vamos declarar, amados, cantando sobre toda a terra. Voltamos para Jesus, cantemos. Com palmas. A terra de um azul, o rei. São minhas montanhas e o coração. Uma coisa só, meu desejo é. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Vem reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Deus, tu és o rei. Tu és o Senhor, de tudo o que sou. Vem reinar em mim, com teu poder, sobre o Senhor. Tu és o Senhor de tudo que sou Tu és o Senhor de tudo que sou Vem, 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 vem Reinar em mim, Senhor Vem, 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 vem Reinar em mim, Senhor Sobre toda a terra Sobre toda a terra O rei de um bem Sobre as montanhas E o todo o sol É uma coisa só Meu desejo é Reinar em mim, Senhor Reinar em mim Reinar em mim Sobre as purita Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem, 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 vem Reinar em mim Reinar em mim Reinar em mim momento, se você tem coragem de se ajoelhar diante do Senhor, se onde você estiver você tem coragem de se ajoelhar, em adoração ao Senhor, vamos cantar o tão sublime sacramento. É sempre sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno, vai cantê-los, e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito, exaltemos, na trindade, eterno amor. Adeus, uno e trindutemos, alegria do louvor. Amém. Amém. Nós continuamos a ajoelhar. Se nos céus desces o pão, recontem todo o sabor. Amém. 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 Bendito seja o seu santo nome, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo paráclito, bendito seja o Espírito Santo paráclito, bendito seja o Espírito Santo paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a sua santa Imaculada Conceição, bendito seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o São José, seu castíssimo esposo, bendito seja o São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso protegei a vossa igreja, darei santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo José, sobre todo o clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, daí ao povo brasileiro faz constante prosperidade completa. Pobrecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou se recomendaram as nossas orações, tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, darei Senhor descanso e a luz eterna. Amém. E mãos dadas, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e ao princípio, agora e ao Espírito Santo. Amém.